A gente vai trazer uma informação bem bacana de um evento que vai acontecer aqui em Teresina. Eu acho que Teresina tá preparado sim pra receber esses grandes eventos de esporte, lazer. E você aí de casa, jogou beat tênis? Já? Não? Pois é. O esporte tá cada vez mais popular na nossa capital, tá cada vez mais presente entre os jovens, adultos e tudo mais. É por isso que a TV Antena 10 e o Play Beat Tênis vão promover a sexta etapa do Circuito Piauiense de Beat Tênis. E a competição vai reunir competidores que buscam e cada vez mais profissionalizar aí dentro desse circuito. Eu acho isso muito bacana. Eu não tinha jogado beat tênis até duas semanas atrás. Aí joguei, já amei, Vitor. Já amei, Vitor tá aqui comigo. Vitor que tá aí à frente desse prazer, Vitor. Bom dia. Bom dia. Desse evento, desse momento aí que a gente vai ter aqui em Teresina. Aí como eu tava falando, não tinha jogada e joguei. Meu sobrinho disse assim, ah, tia, eu vou fazer o meu aniversário numa quadra de beat tênis. Eu disse, menino, uma quadra de beat tênis. Lá vai a gente. Nem deixei os amigos jogar. Só eu que queria jogar o beat tênis. E é uma coisa realmente que prende, né, Vitor? Um dos grandes sucessos do beat tênis, né? O beat tênis é um esporte novo aqui na nossa cidade, tem três anos. A gente lembra, nós fomos a arena pioneira, a Play, e a gente lembra que a gente começou com duas quadras. Hoje tem mais de 150 quadras só em Teresina. É verdade. Mais de 50 empresas e pelo menos umas 150 quadras aí pra você poder brincar e jogar. Fomentou e movimentou o mercado, né? Então, é como você disse, você foi e gostou, né? Então, é porque é um esporte simples, não é um esporte que requer um grande preparo físico pra você trocar ali a primeira bolinha, que vai depender dessa diferenciação do que você busca. Ah, você quer se divertir com seus filhos, com sua família. Você quer, de fato, que é o que a gente vai falar aqui, competir, crescer, fazer, buscar o seu máximo. Você falou o quê? Em três anos que vocês começaram a introduzir o beat tênis aqui e já tomou essa proporção, Vitor? Hoje a gente imagina e estima mais de 5 mil atletas no Piauí que praticam, né? Entre atletas que competem, a gente trabalha aí com algo de 10%, 500 pessoas. Atletas profissionais agora? Não, atletas amadores com espírito de profissional. É, gente, eu acho isso muito bacana porque aspira aquele sonho, né? Traz pra você algo que você anteriormente não tinha, tipo, agora eu quero ser um atleta, né? Esses jovens que vocês têm aí no Play. É, e na verdade são jovens de espírito também, mas a gente, nossa competição, ele tem o sub-14 até a categoria mais 50. Sério? Sério. Olha que bacana, gente. Estou assim, empolgadíssima. Você vai estar lá presente. Com certeza. A sexta etapa do estadual é assinado pela Antena 10 Record. Vai ser uma grande parceria aí, vai ser uma grande inovação também. Isso, acho que é uma conquista do esporte, né? A gente está fazendo uma parceria com grandes empresas e principalmente fomentando e divulgando mais ainda, né? E incentivando o esporte e qualidade de vida pra todo mundo que vai fazer parte aí. E que já está fazendo parte, na verdade, né? Pra quem, eu falei pra você aqui, pro pessoal que tá me acompanhando em casa, duas semanas atrás eu fui a minha primeira aula de beat tênis. Pra quem quer começar ainda, dá, Vitor? Dá, dá sim. Eu quero continuar. Então, todos os campeonatos, o campeonato, a sexta etapa do campeonato estadual, ela é um torneio que é vinculado à federação de tênis e beat tênis do Piauí, tá? É um torneio que acontece em todo o estado. Esse final de semana, por exemplo... Olha lá, Vitor, pra gente falar pessoal de casa. Esse final de semana, por exemplo, tá acontecendo em Picos, uma etapa federada e depois vai vir, a gente recebe o bastão dos campeonatos federados pra fazer aqui o nosso torneio. Você me perguntou se o iniciante ainda tem vez. Óbvio que tem vez e é essa que é a brincadeira do esporte. O esporte, ele agrega, como você falou, é saúde física, mas também é saúde mental. Mental, totalmente. É interação, você sair de um dia de trabalho pra daí, não é quadro de beat tênis, assim, é a nossa praia, né? Que a gente brinca, vai lá descalço, todo espontâneo. Você tá suado ali depois do jogo, mas fica lá uma hora, duas horas conversando, tomando uma cervejinha. A interação com as outras pessoas. Conhecendo novas pessoas. Verdade, Vitor. E todo torneio tem a categoria iniciante. Então você já está convidada pra participar e brigar aí pelo título da categoria iniciante. Acabou, Vitor. Te prepara. Te prepara que a apresentadora vai depois estar jogando lá e eu não quero nem saber de nada. Stefânia, arranja o teu duplo. Arranja o teu duplo e vai pro game. Acabou, Vitor. Vai pro play, como a gente chama. Vai pro play, eu já vou estar lá. E realmente é uma animação, é uma vibração que a gente fica, né? Vitor, agora vamos explicar um pouquinho de como vai funcionar o torneio? Vamos lá. As nossas etapas federadas que acontecem aqui na capital, devido ao grande número de atletas, elas são divididas as categorias em dois finais de semana. Sim. Como eu falei, são atletas amadores que tem a categoria sub-14, sub-18, categoria de níveis D, C, B e a categoria U. Isso é muito? É muita gente. São mais de 88 atletas entre campeões e vice-campeões. Isso pode ser de todo o estado, né? Toda a Terezinha, todo o estado. Todo o Brasil. É franqueado. E agora, a gente atingia, nossas inscrições atingiam mais Piauí, Ceará e Maranhão. Só que agora que eu acho que com essa parceria Record TV Antena 10, acho que vai vir aí atleta do Brasil todo. Com certeza. Que é isso que a gente espera. Nós estamos sendo assistidos por todo o Piauí Brasil Mundo. Então, e o nosso nível de esporte de beach tênis aqui no Piauí, isso eu falo aqui de todo o contexto, de todas as empresas, os profissionais que trabalham na área e os atletas, não deixam nada a desejar a nenhum lugar do Brasil. E é verdade. Eu vejo, acompanho as redes sociais de algumas pessoas e vejo o empenho e a dedicação de muitos profissionais, sempre estudando e tentando trazer o melhor aqui para a nossa cidade. E o legal que a gente já conversou, mas é importante reprisar, além de a gente estar trabalhando um esporte que mexe com todas as idades, mexe também com todos os níveis sociais, com todos os níveis de dia a dia. Vai ter aquele jovem que estudou ali pela manhã, está relax, mas vai ter o médico. Que está estressado, que sai do trabalho. Vai ter o contador, vai ter a apresentadora. Tia quieta que eu já estou atleta. A gente se junta, todo mundo ali no mesmo ambiente e termina que você tem interagem. Vitor, como a gente faz para fazer as inscrições? Então, vamos lá. A gente espera, tem uma expectativa de mais de 450 CPFs inscritos, são mais de 1.200 jogos praticados em dois finais de semana. E a inscrição é feita pelo app próprio, que é um app da própria federação, vinculado à própria federação, que é o Tênis Integrado. Quem tiver qualquer tipo de dificuldade, aciona aí o nosso Instagram da Play Beat Tênis. Coloca aí, gente, o Instagram da Play Beat Tênis aí para o pessoal de casa já seguir. Quem estiver interessado, que já pratica o Beat Tênis e queira participar, já pode ir. Justamente. Então, assim, quem já tem o hábito ali do torneio, é muito prático, já está cadastrado, mas baixe o app hoje em dia, é muito simples. E se cadastra. Arroba play.beattenis. E o aplicativo? O aplicativo. É Tênis com dois Ns integrado. Porque eu sou atleta agora. Então, o app Tênis Integrado é que faz a inscrição do torneio. Tênis, eu acho que é comum, confere aí, Stefania. Com um N, vamos lá, vai lá. Ou é um ou são dois. Tênis Integrado, só um N, viu, gente? Só um N. É esse aqui, né, Vitor? Olha só, gente, já estou aqui, baixando. É o app oficial aí da CBT, né? Que é a Confederação Brasileira de Tênis e que a FETEP, a federação, utiliza para essas etapas federadas. Tá aqui, ó. Já estou baixando aqui para a gente fazer nossa inscrição. Quem vai ser minha dupla, hein? Não sei. Vamos fazer um concurso. O pessoal arruma e diz pra achar. Gente, mas o importante é a diversão, né, Vitor? Isso. É a brincadeira de verdade, é a interação, como você já pontuou aqui. E vai ter toda uma programação, né, Vitor? E o cuidado também dos organizadores de vocês. Perfeito. É um ambiente familiar, é um ambiente divertido. A nossa estrutura a gente vai fazer com muito carinho aí, junto com esses grandes parceiros aí que a gente já está fomentando. E a nossa entrega a gente sempre se preocupa muito, né? O nosso espaço, ele tem estacionamento. Segurança. Segurança. Vamos ter lá um excelente serviço, são seis quadras. E vamos ter lá também nosso apoio da TV Antena 10. A gente vai estar acompanhando, né? Vocês vão estar lá dentro, fazendo aí vários links ao vivo, é assim que a gente fala? É, vários links ao vivo. Vários links ao vivo, várias chamadas, muita interação com o público. Ó, tu me chama que eu gosto dessa folia. E cuida que nosso público é muito massa, muito divertido, vai ser bem bacana. Maravilha, viu? Vitor, eu adorei te receber. Volta mais pra gente ficar contando as novidades do que está acontecendo. Te trouxe aqui um presentinho pra conhecer todo mundo que tem curiosidade. Aqui é a nossa bolinha de beat tênis. Aqui é a nossa bola oficial do torneio, a iBeat Tênis. A bolinha, ela... O Rafael José vai amar. É uma bolinha... O tênis, óbvio, que é um esporte que é familiarizado, é uma bola mais dura do tênis. A do beat tênis, ela... Já ia perguntar pra você. Uma pressãozinha menor pra dar menos velocidade, né? Como a bola não dá tempo de cair no chão, então tem que dar uma facilidade aí pra gente poder jogar. Isso eu já sabia porque eu sou atleta, né? Gente, mas é uma delícia de verdade. Então, convido a você se você não conhece, já segue o Instagram do PlayBeat Tênis, vai lá, faz algumas aulas, né? Tem profissionais pra estar te ajudando, pra estar junto com você e interagir com outras pessoas, melhorar a saúde física e mental, principalmente. Viu, minha gente? É o que a gente está precisando. Vitor? Muito obrigado e vou aguardar aqui a paçoca ficar pronta. Mas... Ah, o quê? Ah, vamos ver o VT? Tem um VT pra gente chamar da PlayBeat Tênis. Falta aí pra gente ver, vai. Com o equilíbrio perfeito entre atividade física e lazer, o beat tênis se tornou um esporte que caiu no gosto do piauiense. E até além disso, é uma modalidade que ganha cada vez mais adeptos e atletas. Por isso, a TV Antena 10 e a PlayBeat Tênis promoverão a Record Cup TV Antena 10, sexta etapa do circuito piauiense de beat tênis. Beat tênis hoje tem uma relevância muito grande no estado do Piauí. A gente tem um número bem significativo de praticantes e o mais importante é que a gente observa que cada vez mais os praticantes estão levando a modalidade a sério, né? Estão buscando competições, estão buscando se dedicar, estão buscando se profissionalizar. Além do que é mais importante, a gente pode observar a juventude aí entrando também na modalidade. A PlayBeat Tênis é a arena pioneira da modalidade aqui em Teresina, com quase três anos no mercado, participando diretamente na solidificação do esporte no Piauí, que hoje conta com quase 4 mil atletas praticantes. E a TV Antena 10 embarca nessa para mostrar o melhor da modalidade. A Record Cup em a TV Antena 10 acontece entre os dias 27 a 30 de junho e 4 a 7 de julho aqui na PlayBeat Tênis. Esse é o nosso quarto projeto esse ano, né? É o segundo esportivo, a gente começou esse ano com a Taça das Comunidades Bet 69 e agora entra com o Beach Tênis, que é uma tendência hoje, né? Principalmente aqui em Teresina, a força do Beach Tênis tem ganhado todos os espaços. E esse evento que vai contar com três finais de semana, né? A partir do último final de junho e os dois primeiros de julho, incluindo a competição que é a mundial. A nossa ideia é superar a expectativa de 400 mil inscritos, que é a média que vem tendo nas competições. Então, a tendência nossa com a força da TV é que isso aí cresça muito. E além do circuito piauiense, o evento e a parceria também contemplará o ITF BT50 Rede Cacique, a etapa mundial de Beach Tênis, que ocorre entre os dias 17 a 20 de julho. A Play Beach Tênis vai sediar uma etapa que costuma ser uma das maiores etapas do ano, né? Com o maior número de atletas participando. A gente tem aí uma previsão de pelo menos 450 CPFs, né? Atletas inscritos, algo pouco mais de 600 inscrições. Então, a gente fica muito feliz, a expectativa é a melhor possível de a gente entregar um evento muito legal, tanto para os praticantes como para os espectadores. Então, a sexta etapa, a Record Cup, tenho certeza que vai marcar no cenário e no calendário do Beach Tênis. As inscrições para a Record Cup TV Antena 10 serão abertas na próxima segunda-feira, dia 10 de junho, e podem ser feitas pelo aplicativo Tênis Integrado. Vitor, como a gente já preparei o look? Vitor, obrigado e te espero de novo, tá? Valeu, obrigado. Tô com a minha bolinha, amei, viu, gente? Tô com a minha bolinha, amei, 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 amei,